Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Ô gente, vocês querem passar mal? Tá rolando o... como é o nome? É... Newborn. Newborn. Que negócio de foto de bebê? Sabe assim, ó, esse nascido? Agora olha a jaqueta de couro do José Leonardo. Olha a jaqueta. Olha o tamanho da jaqueta dele. A gente quase acabando as fotos, José fez cocô. Aí me sujou. Aí eu já coloquei o hobbizinho aqui. Porque eu vou fazer uma massagem já já. Terminando aqui o Newborn. É isso, eu vou levar a touca também pra colocar no meu cabelo. É isso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Maria Alice foi lá na mamãe. Tchau. 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 Pega ela na mão, você tem coragem? Você tem coragem de pegar ela na mão? Não? Eu vou tentar pegar pra vocês ela. Você tem coragem de pegar, Flor? Pega ali. O pintinho. Vem cá, meu amor. Vem cá. Oi. Oi. Oi, meu... Ai, eu também tenho medo. Ai, eu fico com medo. Oi. Peguei. Oi. Olha o que bom. O tio pegou. E aí, pessoal? Estão gostando dos vídeos? Os famosos assistentes do bingueiro. Olha, gente. Já deixa que você gostei. E segue a gente para mais vídeos. Olha que bonitinha, tô. Continue assistindo. Faz carinho. Faz carinho. Flor, onde você vai? Maria Alice, olha lá. Maria Alice, olha lá. Dá beijo no pintinho? Fala oi, pintinho. Oi, pintinho. Ah, você tá dando milho? Olha o milho. Fala, come. Come, pintinho. Abre e é bom. Oi. Não pode ir, não. Vem pra cá, Maria Alice. Ele não quer comer milho. Oi, pintinho. Bonitinho. Dá milho. Não, peraí. Fofô, isso é cocô. Esse é o cocô dele. E aí, pessoal? Vocês estão gostando dos vídeos? Come, milho. Os famosos artistas e blogueiros? Já deixa o seu gostei. E segue a gente. Ó, Flor, você mais um pintinho pro tio dobrar. Continue assistindo. Pode segurar. Segura ele. Segura forte com as duas mãos. Tá. O que foi? A calça da outra como que tá? Deixa eu prender pra você. Vem cá. Deixa eu arrumar a calça. Nossa, Maria Alice. Cadê o papai do piscinho? O pai dele? O pai dele tá caçando comida. Pra trazer pra ele. Deixa eu ver. Vai guardar a nave. Pronto, agora sim. Bora caçar a família dele. Vem. Não, não, não. Meu, tá muito forte. O Flor, a bota, molhou toda a sua bota. Maria Flor, Alice. Maria Alice. Molhou toda a bota da tua irmã. Ai. Gente, o Flor, sua bota, sua mãe vai me matar. Me deu vontade de sapatear. Não, gente. Não. Abre só um pouquinho. Deixa eu segurar. Você põe a água. E aí, pessoal. Estão gostando desse vídeo? Fecha, fecha, pô. Maria Flor, fecha, pô. Maria, fecha, pô. E a desse seu gostei. Fecha, pô. E segue a gente para mais vídeos. Não, pô, fecha. Gente, a dona Florinda, gente. Ô, dona Florinda. Você é um Onix. Deixa eu te falar. Você tá tão simplesinha, minha amiga. Você tá tão simplesinha. Ó, cicatriz. Para. 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 Mamãe. Você vai brigar com a gente, sim ou não? O que vocês fizeram? A gente pegou uma galinha e deu banho nela. Foi legal, Maria? A flor tá toda arruiada. Sério? Olha lá, ó. Lá vem ela. Mamãe! A mamãe! A mamãe! Mostra pra mamãe essa bota. Que ela vai ser. A brilha a bilha. A brilha a bilha. Mostra pra bota. Estamos aqui na sala. Vamos assistir filme agora, hoje. Olá, pessoal. Tudo bem com você? Minha mãe tá ali. Espero que gostem. Gelo com a presença de gelo. Canal famosos da NET. Negão. Tá só postando negócio de ave, hein? É isso. E eu achei o jeito do cabelo, viu? O negócio é você meter aquele gel aqui, ó. Shhh. Shhh. Aí o capacete vai embora. Cabelinho pra trás da orelha. Mete um gelzinho. E gol. Bom dia, 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 bom no dias. Galera, passando aqui pra desejar uma semana abençoada pra todo mundo. Deus abençoe essa semana. Que seja uma semana repleta de coisas boas, cheia de saúde, cheio de prosperidade, de desejos realizados. E é isso que vai ser essa semana. Semana abençoada pra nós. E bora pra cima. Tchau. Toda honra e glória a Deus. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.